Música A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande. O teu futuro começa agora. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada força Pra cima que não cessa Adivinha Adivinha Amanhã Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Adimpera 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 Amanhã 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 Está toda a esperança Por menor que pareça O que existe é pra visejar Amanhã Ódio Ódio Aplacados Temores Abrandados Será Pleno Será Pleno Pleno O GBUX nasceu do desafio de proteger as famílias em tempos difíceis. Hoje, assim como no passado, trabalhamos para enfrentar este momento de transformações. Estamos aqui para garantir que as pessoas tenham segurança, apoio e condições financeiras em todos os momentos da vida. O tempo passa e nossos valores permanecem firmes para que possamos superar desafios e celebrar 107 anos. GBUX A proteção certa para a sua família. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Olá, eu sou Alexandre Apel, que está entrando no ar o programa Consumidor RS dessa semana. Novamente, em tempos de coronavírus, ancorado da minha casa, em águas claras, via mão, Rio Grande do Sul. Programa Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Ipiranga, acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Estamos sintonizados no canal 2520 da NET Porto Alegre, com transmissão simultânea para a cidade de Porto Alegre. Alvorada, Cachoeirinha, Grafataí, Canoas, Esteio, Sapo Caio do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Centro Gonçalves, Farroupiria, Cruz Alto, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangirá. No Vale dos Sinos, você sintoniza no 526. E também ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, na internet, no portal do Canal Bá. Ou no portal do Consumidor RS. Tem o link Bá online. Ali você assiste o programa ao vivo. É o streaming. Temos milhares de acessos no mundo inteiro. Muito obrigado àqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Mandar um abraço especial a quem está no litoral. Muita gente está aí, digamos, isolada, isolamento social em função da pandemia, vai para o litoral. Quem tem imóveis no litoral tem que se agasalhar, porque esse final de semana que passou foi muito frio. Parece que essa semana vamos ter calor novamente. Haja saúde! Confira no nosso programa de hoje. Fê Comércio RS apresenta seu posicionamento contrário ao piso regional à Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente da entidade se reuniu com o relator do projeto, o deputado Alciso Oliveira, para alertar sobre o risco do agravamento do desemprego em caso de concessão do reajuste. Rede de convênios GBUX, terapeuta Rose Vieira da Silva, sócia da e-Saúde Clínica especializada em gestão da saúde, terapeuta floral formada há sete anos, explica o que são as essências florais, o que tratam e como agem. O Unicred Juiz apresenta nova agência e sede regional com a inauguração do dia 17 de agosto. Novo endereço para uma das agências de Juiz também vai contemplar a sede estratégica e administrativa da cooperativa na região. O programa Consumidor RS dessa semana está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de GBUX, a proteção certa para sua família. Promvel Farmácias, você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Está com saudade de viajar? Os hotéis e pousadas do Sesc estão abertos. Estamos voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança. Além dos decretos locais, para você aproveitar nossas estruturas com tranquilidade e conforto. Confira o que preparamos. Crianças até 12 anos é cortesia. Tarifarem com novas opções de parcelamento em até 12 vezes. Faça já sua reserva. Mais informações no site sesc-rs.com.br barra hotéis. E tem hotéis do Sesc que aceitam levar o pet, o cachorrinho ou o gatinho. Então, nosso primeiro convidado já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, da FEComércio RS Sistema Sesc Senac, presidente Luiz Carlos Bom. Bem-vindo, presidente. Prazer é meu estar com o Tigo Ápio. Grande amigo, grande parceiro. Um prazer estar aqui contigo. Presidente, dia 18 nós noticiamos no portal do Consumidor RS que a FEComércio apresentou seu posicionamento contrário ao piso regional à Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O senhor esteve com o relator do projeto, o deputado Darciso Oliveira, para alertar sobre o risco de agravamento do desemprego em caso da concessão do reajuste, presidente. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Olha, não é de hoje que a FEComércio posiciona contrária à existência do piso regional. Ainda mais nos níveis em que ele está no Rio Grande do Sul. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Essa lei do piso regional é uma lei do tempo do Fernando Henrique Cardoso, é uma lei complementar. O que é uma lei complementar? Ela precisa ser votada em dois turnos pelo Parlamento e por maioria dos presentes na sessão. É uma lei difícil de ser derrubada, senão nós já teríamos pedido porque só tem o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro tem esse negócio. Incomoda todos os anos. Qual era o sentido disso? Naquela época, se faltava, o salário mínimo era um terço do que ele é hoje. Para resumir o problema, ele era um terço do que é hoje. Salário mínimo nacional. Então, é claro que alguns estados pensaram, reclamavam-se que o salário mínimo estava muito baixo e o Brasil como um todo pagava muito a repartição pública, principalmente o setor público, pagava as prefeituras, pagava as pessoas com salário mínimo. E se houvesse uma valorização excessiva do salário mínimo nacional, tornaria o setor público em muitos estados, muitos municípios inviável. 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 A lei, então, essa que criou, essa lei complementar, que criou o piso regional, disse que os estados poderiam estabelecer, aqueles estados que tivessem situação econômica melhor que os outros, poderiam estabelecer o seu piso regional para atividades que não tivessem negociação coletiva. respeitou o direito das negociações coletivas que é sagrado entre sindicato laboral e sindicato empresarial. Só que aí o doutor Olívio Dutra, governador do estado, criou o piso regional, na época, 30% acima do salário mínimo no Rio Grande do Sul. Me lembro disso. E aí, lá se vão 20 anos dessa luta em glória, que, na verdade, só dá trabalho na Assembleia para se discutir. Se gasta muito chimango, muito chumbo com pouco chimango. Ou seja, a verdade, essa... Veja, então, o salário mínimo depois cresceu duas vezes, três vezes mais. O salário mínimo é três vezes maior do que era no ano 2000. o quanto foi criado aí. Verdade. Mas ainda estamos com 30% acima do salário mínimo. Como se o Rio Grande do Sul tivesse essa capacidade econômica, sua economia, não estou nem falando do setor público, embora reflita também no setor público. Claro. As estatais acabam sendo pagas também com este índice que o governador coloca. E a gente... Como é... Não tem mais sentido isso, né? Se for 20 anos de tentativa, é todos os anos as centrais sindicais fazem disto. Uma bandeira, o piso, não se fecha negociação coletiva, é um milhão e 300 mil trabalhadores, não é, Afel. Só quem é atingido diretamente são as empregadas domésticas que não têm sindicato, que não têm negociação coletiva. As outras negociações coletivas, o piso serve de bengala, isso sim. Ou seja, usa-se o índice do piso regional para negociar negociações coletivas no setor privado como um todo. Então, não há por que nós sermos favoráveis. Agora vamos, assim, institucionalmente, para a lei. Agora vamos falar do momento atual. Nós estamos com 130 mil demissões no Rio Grande do Sul já, na pandemia. 580 mil com anos de trabalho suspensos. Ou seja, são 700 mil pessoas em risco de ou já perderam o emprego ou de perderam o emprego. A economia está esfrangalhada. Estou aqui com dados. O setor de vestuário e acessórios, exceto o malha, está ainda com 50% de queda na sua venda. Ainda não atingiu 50% do que fazia nesse mesmo período no ano passado. Meu Deus! O governador, em fevereiro deste ano, mandou uma proposta que não nos agradou de 4,5% sobre o piso do ano passado. Bom, 4,5% em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quando for pagar isso, são dez meses, é 45% de atraso. Mesa. Mesa mesmo, não é só um salário de 45%. Claro. Dez meses que tem que pagar 4,5%, que dá 45% a mais lá no mês de fevereiro. Não existe esse dinheiro. Não é época de se falar em aumento, é época de falar em manutenção do emprego e pagar o que se pode pagar, o que estava recebendo. Então, essa é a razão por que a FEComércio é tão resistente a isso, junto com a FIEG, junto nos manifestamos da FIEG, fomos ao governador, entregamos ofício para ele, entregamos para dentro da Assembleia, entregamos para todos os deputados a nossa posição de que isso é insustentável. Concordo. Sempre foi, agora é pior ainda. Concordo. Muito bem, presidente. Ontem, o Senado derrubou, essa semana que passou, o Senado derrubou a vedação do reajuste aos servidores públicos. Isso aí é outro problema. Se passar na Câmara isso, nós estamos perdidos, presidente. É. É a velha história. O próprio relator, o deputado Alciso, que nós conversamos com ele, sobre o piso regional, ele é um empresário, ele sabe a dificuldade, e ele sabe da dificuldade de dar um relatório, não dando esse aumento, dando menos ou não dando aumento, porque foi nosso argumento para o deputado Alciso, que é o relator. Esse ano não teve reunião da OIT, nem na guerra a reunião da OIT foi interrompida. É verdade. Tá? Esse ano não teve NRF, não terá em janeiro, não teve nenhum evento. Muita coisa não pode ter que não ter esse ano. É verdade. Tem que ter este aumento este ano. Concordo. Só que o próprio deputado, lei que tira direitos, é difícil. Seja ele monetário, seja ele de um outro privilégio, é muito difícil se votar deputado, parlamentar, se for a benefícios dados. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora no Congresso Nacional em relação a esse aumento. É terrível. Quero dizer, a mesma coisa com relação aos contratos suspensos. O Executivo mandou uma proposta. A iniciativa privada, como em todo, aplicou redução salarial. Foi necessário e importante para a manutenção de emprego. Nós temos 580 mil, repito, contratos de trabalho suspensos por conta desta lei. Toda vez que se quer tirar algum benefício, o parlamentar, o próprio da Alciso, tem eleitores que são trabalhadores e sabe que os colegas dele, como deputado, terão dificuldade de aprovar. Claro. Mas quem não for, quem não sabe dizer não, quem diz sempre sim para todo mundo, acaba fazendo errado. Tem um momento em que existe o não. Tem que dizer não. Tem um momento em que existe o não, que, olha, isso aqui agora não dá, depois vai dar, sei lá quando. Então, esse é o problema que nós temos em relação a legisladores, de que não se pode dizer não. Essa lei complementar a nível nacional, ela teria que ser extinta, que cria o governo regional. Mas, de novo, para colocá-la foi fácil. Votação em dois turnos, ninguém nem percebeu. Não, o que nós estamos dando? Ah, assina. Eu estou de acordo. Agora, tirar sempre é difícil. E quem só dá, um dia vai se arrepender. Não tem como. Tem hora que dizer não. A mamãe não diz assim para a gente, o papai não diz assim para a gente em casa. Isso hoje não dá. É verdade. Você não vai ter que colar agora porque vai ganhar a entrada do cinema. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, na vida é assim. É assim. Presidente Luiz Carlos Bom, meus cumprimentos pela atuação do SENAC e do SESC nesse momento de pandemia. Muito atuantes. Impressionante o trabalho dos dois, do SENAC e do SESC nesse momento. Parabéns. Obrigado. do trabalho. Uma alegria tê-lo conosco, presidente. Receba o nosso abraço carinhoso. Nós que agradecemos. Saúde a todos. E vamos compreender que vamos sair desta melhores. Mas temos que aprender que alguns não precisam ser ditos. É verdade. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. Um abraço carinhoso, presidente. presidente. Olha, parabéns ao trabalho da FEComércio, sistema SESC e SENAC estão se desdobrando nesses tempos de pandemia. O presidente tem razão. Sala Minha Regional. Só existem quatro estados no Brasil hoje. Tem que ser superado isso. Mais vale o emprego do que impor reajustes que vão atingir as empregadas domésticas. Há um desemprego muito grande nessa área. Nossa segunda entrevistada já está conectada conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS a terapeuta Rose Vieira da Silva, que é empresária, sócia da eSaúde Clínica, minha colega formada em Administração de Empresas, especializada em Gestão da Saúde. Ela é terapeuta floral formada há sete anos. As áreas de conhecimento dela são bem complexas. Eu vou pedir para ela explicar essas áreas de conhecimento dela. Bem-vinda, Rose. Obrigada. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite. Agradeço muito a ti. Agradeço ao GBUX também pela oportunidade que o GBUX, através do convite deles, a gente conseguiu estar presente hoje aqui, o nosso parceiro. Então, agradeço a oportunidade de falar dessas maravilhas que compõem a nossa vida, a nossa alma, que preenche a nossa alma. Claro. Pois é. Para estar conosco, a Ana Maria Rabelo Pinto, que é superintendente de marketing do GBUX, mas ela está com um problema de saúde na família. Pediu desculpa? Não. Fica para uma próxima oportunidade. Não tem problema. A Ana Maria e a equipe do marketing do GBUX, Rose, têm feito um trabalho muito dedicado para conseguir ampliar a rede de convênios para os associados do GBUX. O GBUX é uma entidade de previdência privada, há muitos anos no mercado, há quase 100 anos, mais de 100 anos, e é um contrato que a pessoa não vê fechado, porque eu sou sócio do GBUX, quando eu falecer meus beneficiários recebem. Mas essa tentativa da Ana Maria e da equipe de ampliar a rede de convênios é excelente porque são benefícios em vida para os associados. É muito legal isso. Sim. Então, eu fico muito feliz com esse trabalho da Ana e dessa turma dela do marketing lá, que é uma turma muito dedicada. Explica para nós, hoje, o que são as essências florais. Então, Alexandre, as essências florais, elas são extratos, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, até porque eu estou tomando também antes do nosso encontro, são extratos de flores, são extratos, são líquidos sutis de flores, e foi sistematizado, isso foi na década de... Foi em 1930, o Dr. Bach sistematizou, começou com ele a sistematização, porque as florais já existem há muitos anos, e antes do Dr. Bach também, ele sistematizou as essências florais que trabalham... Em 1930? Em 1930. Aonde? Isso foi na Inglaterra, Dr. Bach, ele é um médico, médico, sanitarista, homeopata, e estudou a questão do comportamento humano, para poder desenvolver, sistematizar através da observação das flores, ou seja, a assinatura da planta, nós todos somos compostos de energia, nós não somos só isso que a gente vê aqui, nós somos mente, corpo e alma, então ele trabalhou a questão do comportamento através da análise da flor, então não são remédios, Alexandre, feitos de artes da planta, mas sim da energia, da informação que tem aquela planta, onde ela nasce, qual o comportamento dela, onde ela larga a semente, então nós carregamos conosco também essas características, então, por exemplo, pessoas que são muito, aquelas pessoas que dizem assim, eu ouço muito isso em consultório, muito ansiosas, muito irritadas, falam aquilo e dizem assim, pronto, falei, como se isso fosse uma coisa, não, a gente tem que saber segurar um pouco, se controlar, afinal de contas nós vivemos numa sociedade, então as pessoas às vezes falam as coisas, se arrependem, o estrago foi feito, então a gente tem essência para tratar isso também, e essa essência, ela é uma assinatura de uma planta, até trouxe aqui de uma flor, não sei se dá para ver, é uma flor belíssima, e ela... é uma orquídea ou não? é tipo uma orquídea, tá, e ela é uma flor que o Dr. Bach sistematizou, chamada empates, e uma das características dessa flor é que quando ela larga a semente, ela gospe a semente para longe, sabe, então isso, e assim, né, Alexandre, essas flores, existem trabalhos científicos em cima disso também, a Organização Mundial da Saúde já aceita hoje a terapia floral como uma terapia complementar, o SUS já está liberando os atendimentos com a terapia floral, né, esses líquidos, né, que eu tenho em casa, eu tenho as 38 essências do Dr. Bach, eu mesma preparo as essências para o meu cliente, esses líquidos, tu trabalha essa questão da harmonia, esses sentimentos do comportamento, aquilo que tu precisa fazer viratola dentro de ti para poder lidar com as questões que a vida te apresenta, né. Rose, o que trata e como agem esses florais? Então, essas desarmonias, por exemplo, assim, a gente às vezes fica numa situação de medo, né, hoje estamos todo aí, todo mundo aí numa situação de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer. Muita gente já tem pânico, né? Tem pânico, sim, tem pânico, tem pessoas que ainda negam, então assim, eu tomar contato com esses sentimentos numa situação, por exemplo, como essa que nós vivemos, a gente pode ajudar no equilíbrio disso através das gotinhas do floral. Então, tu prepara o composto de acordo com o que o cliente está apresentando, porque nem todo mundo está reagindo da mesma forma. Entendi. Quer dizer, esse é o papel do terapeuta floral. Ele faz a essência de acordo com o seu paciente. Isso. Porque, na realidade, o desenvolvimento, o que a essência faz, né, o Alexandre, é importante deixar claro isso, ela promove a ampliação da consciência. Nós temos muitas coisas no nosso inconsciente, nós temos muitas coisas guardadas, que quando tomam conta da gente, a gente acaba meio que se perdendo e não consegue dar conta, né? Entendi. O que acontece? Com o trabalho do terapeuta junto com o paciente, com o cliente, tu consegue fazer uma fórmula adequada àquilo que ele está precisando. Não pode ser tratada de floral como uma alopatia, ou seja, tem um de cabeça, toma aquilo. Claro. É um processo. E como processo, ele tem que andar passo a passo. A gente fala assim, é como uma camada de cebola, tu vai tirando as camadas externas, né, até chegar no núcleo da causa principal até da tua doença, né? Esse tratamento demora muito, Rose, ou ele é permanente? Não, não é que ele seja permanente. Ele, o tratamento, ele vai durar, ele é lento, porque ele trata o sutil, né? Então, requer um pouco de paciência, porque a gente vai indo devagar, né? Permanente, não, não é permanente. Ele vai durar conforme a resposta do cliente, né? E assim, e vale ressaltar que quando a gente fala de floral, floral, nós não falamos só para humanos, a gente fala floral para planta, a gente dá floral para animaizinhos, para bichinhos de estimação. E aí... Eu queria comentar com você. Aham. Tenho cachorros, eu sempre tive cães, né? Sempre tive cães. E quando morava num apartamento, tinha o cão sagrado do Japão, o Shiba Inu, que parece uma raposinha pequena. E agora que moro numa casa grande, onde tenho cães de guarda, pastor belga de Mariluá. Eu me lembro que o Shibas, a fêmea, era muito agressivo. Uma vez uma amiga nossa recomendou florais para ela diminuir a agressividade. Quando mora em Águas Claras, em Viamão, nós mandamos manipular numa farmácia de manipulação aqui, fitomisturas, em Viamão, um floral contra a agressividade. E, de fato, Rose, ao longo de alguns dias, ela melhorou muito, Rose, porque ela me mordeu muito essa cachorra. Ela já não existe mais. Mas eu fiquei com uma espécie de mágoa no meu coração, que nem minha filha mais velha, que mora na Califórnia, que teve um filho dela, um filhote dela, que também mordia muito ela. Mas essa cachorra mordeu, me mordeu muito a vida inteira. Mas nesse período do tratamento com florais, a gente botava na boquinha com conta-gotas, ela melhorou bastante. Para cães muito agressivos, que latem muito, que têm comportamentos inadequados, os florais são recomendados também? São recomendados. E agem muito rápido. Eles agem mais rápido que nós, adultos, humanos. Sim, porque na realidade acontece. Tanto as crianças, as crianças também podem tomar florais, quando os nossos bichinhos, os nossos gatos, o cachorro, eles respondem, porque eles não têm aquelas crenças. Eles não têm muita coisa para limpar. Porque eles já estão mais conectados, eles já são mais puros. Então, tu trabalha com isso e é rápido. E tu pode dar na boca do cachorro, como tu pode, do cachorro, do bichinho, como tu pode botar na água que ele bebe. Tu banha ali no potinho dele, coloca as gotinhas ali e ele vai tomando. A mesma coisa para a criança, para a criança muito beber também, a gente pode dar, ou pode botar na água do banho. Tem toda uma... A informação está ali. Entendi. Então, trabalhar com cachorro, trabalhar com animais é maravilhoso. assim, o resultado, a transformação ocorre de uma maneira mais rápida, porque é uma transformação que a gente busca, né? É uma mudança de comportamento. Às vezes, o bichinho ou está muito triste, teve alguma perda, né? Os bichinhos ficam tristes, a gente sabe, ou sofrem, ou ficam com raiva, ou estão muito impacientes, lá, te lá, te lá, te lá, te lá, te lá, né? Então, tudo dá, mas olha, é rapidinho. Você, no começo da nossa conversa, falou que são 38 florais, é isso mesmo? Sim, eu estou falando de 38 essências, até eu botei elas aqui, ó, são 38 essências, né? 38 essências de doutor bar, né? Essas são as essências. Nós temos vários sistemas, né, Alexandre? Aqui no Sul, nós temos diversos sistemas que são sistematizadores, que observam as plantas, também outras plantas, outras flores, né? E, de acordo com esse comportamento, sistematizam a essência. Então, nós temos, por exemplo, aqui, florais do Sul, nós temos aqui butiazal, né? Nós temos... Florais do Sul tem a flor da erva mate, né? Flor da erva mate. Nós temos, assim, que se usa muito aqui, que não é daqui, mas é de Minas, os florais de Minas. Então, são vários sistemas. Os florais de doutor bar são 38, mas nós temos um sistema que tem cento e poucas essências. Puxa vida! E quem é que extrai essas essências, você? Então, quem extrai... É sempre assim, por exemplo, o doutor bar tem na Inglaterra toda uma empresa, né? O bar center, que faz isso aí. Eles observam, continuam fazendo da mesma forma, verificando a planta, a flor cai, tem lá as pessoas que estão envolvidas nesse processo com uma água mineral, que a flor cai, eles deixam ali por um tempo, através da luz solar, energizam aquela água, envolve a planta para a água e começam a fazer as essências-mãe, que a gente chama, né? Essência-estoque, que essa aqui é o composto. Isso aqui não é o que o cliente toma, até pode tomar, mas aqui, daqui, a gente tira duas gotinhas de cada essência para fazer num vidrinho de 30 ml. Então, chega para nós, isso aqui é importado, chega para nós, dessa forma, nas farmácias a gente compra, eu compro direto de lá, né? E aí eu tenho essas 38 essências, mas eu posso receitar para o cliente, indicar para o cliente uma outra, um outro sistema. Mas ele é tudo feito assim, o Butianzal é feito lá na... perto de Erechinho, para lá. Tem os países de Minas, que tem lá em Belo Horizonte. Então, tem toda essa... um tratamento bem interessante, é muito rico de ver, muito bacana. Que espetáculo. Qual é o papel do cliente e paciente no tratamento? é crucial, porque na realidade nós, como terapeutas, né? A gente tem aquela escuta atenta, a gente acompanha o paciente nesse processo dele, que é muito rico, né? É o processo de individuação, é o processo de transformação dele. Mas o papel do paciente, do cliente, ele é o principal, porque depende muito dele. se observar as essências, como a gente indica, trazer para o site terapêutico as suas questões, as suas dores, registrar, se possível. Então, é um papel comprometido com isso, não simplesmente delegando, né? Às vezes o pessoal fala, eu quero um floral para emagrecer, né? Eu quero um floral para não sentir essa dor, não quero mais chorar, eu não quero sentir isso, não. Aí é o papel do terapeuta também, né? Juntos com o cliente, tem aquela sinergia ali, né? De andar junto e mostrar para ele, olha, vamos indo com calma, vamos reduzir aqui, o que a gente pode fazer? Fazendo perguntas, acompanhando. Por isso que a gente indica, a gente fala que é importante esse encontro de duas pessoas para o desenvolvimento, porque a gente só toma consciência da gente através do olhar do outro, né? Não é um processo mágico, é preciso uma participação efetiva do paciente. Existem florais que ajudam a combater vícios, por exemplo? Bebida, cigarro, essas coisas assim? A gente não olha dessa forma, claro. O que a gente olha? O que leva a pessoa a buscar uma fuga para o vício? Entendi. Aí vai verificar, tem alguma coisa lá atrás, a gente vai verificando, daí faz uma forma para aquilo. E, como consequência, tu trabalha a causa, como consequência, a pessoa vai deixando de ter essa satisfação em uma outra atividade, alguma outra situação que acaba prejudicando ela, para ela poder, então, seguir a vida dela, mas tirando isso do caminho, né? Que só prejudica, né? Interessante. terapeuta Rose Vieira da Silva. Como é que funciona o teu atendimento pela parceria com o GBOX, para os clientes do GBOX aí na rede de convênios? Isso. Então, além de terapeuta, a nossa parceria com o GBOX começou em 2014, né? E, afinal, através da E-Saúde, que é uma clínica onde eu sou sócia, né? E a nossa clínica também inovou colocando terapia floral como uma das especialidades. E muito... Eu fiquei muito feliz na época que nós começamos, porque a gente começou em 2012, em 2014 já entrou um GBOX na nossa carteira de parceiros, né? Então, a nossa parceria funciona da seguinte forma. Eles conseguem fazer acesso às nossas consultas, a mim e os colegas e os médicos, enfim, todo o nosso grupo, a nossa equipe médica lá da clínica, com desconto no pagamento no local, né? Então, todos os beneficiários do GBOX, todos os funcionários e beneficiários dos planos têm essa garantia de ter um desconto, um valor mais acessível para ter uma qualidade, um cuidado, uma atenção ali na clínica, né? na E-Saúde, que eu atendo ali, e atendo também online, através dessa parceria. Ah, você está fazendo atendimento online? Uhum. Eu estou fazendo um pouco online. A teleconsulta veio para ficar? Sim. Sim, eu acredito que sim. Eu também. Acredito que é um caminho agora esse sem volta. Eu também. É um caminho sem volta. Quantos vocês são profissionais na clínica E-Saúde? Na clínica, nós estamos em 36 profissionais. Claro. Isso. Entre médicos das mais variadas especialidades, né? Clínico, gineco, uro, dermato, gastro, né? Além de psicólogo, fono e nutri. E eu, que além de administrar a clínica, também faço os meus atendimentos. Qual é o endereço da E-Saúde Clínica? É na Andradas, 904, conjunto 405. É próximo ali ao Zafra e da Andradas. Próximo a Caldas Júnior. Vamos repetir que eu vou pedir para a Vanessa, a nossa editora, botar na tela. Rua dos Andradas. 904. 904. No quarto andar. No quarto andar. Isso. É a E-Saúde. E-Saúde Clínica. E o telefone para contato, Rose? 3013. 3013. 1110. 1110. 3013, 1110. Já está na tela, a Vanessa já colocou na tela. É só ligar e marcar a consulta. É só ligar e marcar a consulta. Pode ir a pessoa sozinha, pode ter que levar algum acompanhante junto. No caso de um casal, é bom que o casal vá junto, se a consulta é só para um, ou é bom que vá individualmente? Olha, não fala a respeito da terapia, né? Tá? É. Normalmente, eu falo com um e depois com o outro. Entendi. É. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando é casal, assim, porque às vezes a gente acaba virando um pó dispiatório ali, né? Com certeza. Mas funciona, funciona bem, mas eu atendo individual. Estendo individual. Claro, claro. É esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Hoje recebi uma pauta de uma assessoria de imprensa do centro do país. Muitos divórcios. Impressionante a quantidade. Sim. Apenas. Os casais estão se desentendendo. Sim. Eu tive informações da nossa segurança pública. Eu tenho uma proximidade com a delegada Nadine, chefe de polícia. Muitas agressões em casa. A situação está muito complicada. As pessoas estão muito motivas. É um momento de incerteza. Começa a faltar dinheiro dentro de casa e comida. O amor sai pela porta. É isso mesmo? É. Não é só isso, né? Claro. A questão do dinheiro é importante, mas a questão de tu ficar, então, na rotina, no dia a dia, se apresentando, né? Tu deixa de ver outras situações. Tu acaba se apresentando de fato como tu é. Então, começa a vir sentimentos que até então tu conseguia disfarçar. Claro. Estando junto o tempo todo já. E aí começa assim, como assim? Eu não conhecia essa pessoa. Que pessoa é essa, né? Então, se tem um pouco de calma para entender o momento que a gente está vivendo. para que se tire tudo isso e ver, bom, mas o que que de fato importa? O que que me fez ficar com essa pessoa, né? Isso está lá presente ainda, né? Muitos lados nossos ficam aparecendo assim, né? Coisas que até então estavam na sombra, né? Eu digo assim, tudo na sombra. E a sombra, às vezes, toma conta. Então, tem que ter cuidado. Essa é a terapeuta Rose Vieira da Silva, empresária, sócia da eSaúde Clínica, que é credenciada ao GBUX, que é associado do GBUX, beneficiário do GBUX. Está aí a dica do consumidor. E queria se agradecer o apoio da Ana Maria Rabelo Pinto, superintendente de marketing do GBUX, da Eliane também. A Eliane é muito querida e sempre me manda as pautas. Eliane Freitas da Silva, uma rica criatura. Muito obrigado, Rose, pela tua participação conosco. Um abraço bem carinhoso. Saúde, felicidade pro teu trabalho, Rose. Muito obrigada, Alexandre. Um abraço pra vocês. Um abraço aí pra todo o pessoal aí da empresa, né? Da consumidora RS. Foi uma honra ter ficado contigo esses minutos. Espero que eu tenha podido esclarecer um pouco mais. Fico à disposição de uma eventual nova pauta. E desejo tudo de bom a todos. Muito obrigado. Um abraço bem carinhoso. Obrigada igualmente, Alexandre. Tá aí. Aprendi muita coisa sobre florais. Muito legal. Olha, parabéns pro trabalho dessa terapeuta e pro GBUX com essa rede de convênios maravilhosa. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta, confiram. Unicred Juiz apresenta nova agência e sede regional. Com inauguração no dia 17 de agosto, novo endereço para uma das agências de Juiz. Também vai contemplar a sede estratégica e administrativa da cooperativa na região. Rápido intervalo e já estaremos de volta. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies. Limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Fórmula inovadora e brilhar. Fórmula inovadora. Fórmula inovadora. Fórmula inovadora. A Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha para fazer esse passeio. Segura, rápida e tenha a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 513-327-9001. É o nosso telefone WhatsApp. Ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp. Ou, ainda, através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas. E vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte, ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem à sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos. Gimo para nós, consumidores. Último lançamento é o álcool 70 spray. Limpa qualquer superfície. Deixa tudo limpinho. Espetacular. O programa Consumidor RS tem o apoio de Catu Seguros. Especialista no que tem valor para você. Direto para a cidade de Ijuí. Já está conectado conosco, nosso entrevistado. Estamos recebendo no nosso segundo bloco do Consumidor RS. Lá de Ijuí, o presidente da Unicred de Ijuí e vice-presidente da Unicred de Ijuí e vice-presidente da Unicred Central do RS, doutor Samir Elamar. Bem-vindo, doutor Samir. Olá, Alexandre. Tudo bem? Sempre é um prazer conversar contigo. O prazer é meu, doutor Samir. Doutor Samir, dia 14 de agosto, nós noticiamos no portal do Consumidor RS. que a Unicred de Ijuí apresentou a sua nova sede regional. A inauguração foi no dia 17 de agosto. O novo endereço para uma das agências de Ijuí também vai contemplar a estratégica e administrativa da cooperativa na região. Então, eu vou pedir para a Vanessa, doutor Samir, colocar agora no ar um vídeo que a Glaucia nos mandou da Central, mostrando a nova sede e algumas fotos. Um minutinho para o vídeo entrar no ar. Pode rodar o vídeo, Vanessa. Um minutinho para o vídeo, Vanessa. Doutor Samir, que sede linda! Como é que foi esse projeto arquitetônico, doutor Samir? Olha, nós sentimos a necessidade de ampliar a nossa sede de Ijuí para trazer maior conforto para os nossos cooperados, para os nossos colaboradores, para a população em geral. e, infelizmente, inauguramos sem uma festa. Sem público, pois é. Sem público. É. Fizemos uma inauguração simples, mas já está funcionando. São duas vocações, na verdade. Uma é a sede, que vai atender os cooperados da Unicred, e a outra é uma regional que vai suprir as necessidades para controlar, orientar, fazer negócios nas nossas... Você chama de agência, nós chamamos de ponto de atendimento. Sim, sim. Nós temos em Parambi, em Três Passos, duas aqui em Juiz. Então, havia necessidade de uma regional que pudesse munir essas cooperativas de dados, informações e estratégias. Quantos cooperados tem hoje a Unicred e Juiz, doutor Samir? 1.800 cooperados. É uma turma grande. É, e a tendência agora é crescer cada vez mais. Pois é. À medida que a Unicred ganha seu espaço, o número de cooperados tende a aumentar, evidentemente. Claro. O senhor fez eleição virtual? Como é que o senhor fez esse ano? A Assembleia foi virtual. Virtual. Houve eleição também virtual. Nossas reuniões do Conselho mensais têm sido realizadas via virtual. Virtual também. Também. Assim como a Central, a Unicred Central, tem feito reuniões por vídeo. Claro. É porque é complicado a presidencial nessa situação que está ainda, né? É, tem muita gente que fica apavorada, tem muita gente com muito medo, né, doutor Samir? É, é que o medo agora está aumentando. As coisas parecem que estão se complicando um pouco mais. Pois é. Nós aqui em Porto Alegre tivemos uma redução das internações em UTI. E aí, na sua região, como é que está? Olha, infelizmente, semana passada aumentou. Aumentou? Essa semana está reduzindo já. Opa! Já há um indício de que vai começar a reduzir de forma significativa. É a nossa expectativa. Claro. A Unicred Juiz já atua 24 anos e abrange 50 municípios, doutor Samir. É uma quantidade grande, né? Exatamente. Nós atuamos desde 1996 e abrangemos 50 municípios da região. O senhor foi um dos fundadores da época? É, fomos 34 fundadores. 34. Todos vivos ainda? Olha, tem alguns já falecidos. É, é. O senhor tem... 24 anos. O senhor tem caso de Covid-19 entre os funcionários? Tivemos um caso. Um caso? Um caso. Com sintomas leves ou foi complicado? Não, foi bem simples. Fez uma correta cena, está tudo bem, já está trabalhando. Está tudo regularizado. E o resultado da Assembleia? As sobras foram divididas entre todos os cooperados, doutor Samir? Ah, evidentemente. Isso já é uma tradição. Todos os anos é feita a distribuição na Assembleia, proporcional ao que cada um produziu, ao que cada um movimentou. Por isso que o sistema cooperativista é muito justo. É verdade. Remunera quem trabalha na proporção do seu trabalho. Exatamente. E tem a ver com a quantidade de aplicações que o cooperado tem, empréstimos. Há um percentual que contempla tudo isso, não é, doutor Samir? Exato. O cartão de crédito. Isso. Uma série de consórcios, aplicações, empréstimos, tudo é computado e feito uma média e o cooperado é premiado com aquele valor a ser restituído a ele. E ficam muito felizes todos. Isso é importante do sistema cooperativo. É que ninguém é dono da cooperativa. Todos são donos. Todos são donos. E a gestão é sempre muito transparente, não é, doutor Samir? Ah, muito. Tem conselho fiscal, auditoria interna, auditoria externa. É. É uma fiscalização bem eficaz. É um espetáculo. É um espetáculo. É verdade. É. que se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS. Tem um link, plantão do consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas de TV e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do Consumidor RS. Muito obrigado pela sua audiência. Então tá, dona Ana, isso mesmo, três dias. Entendido? Tá bem, a senhora também. Tchau, tchau. Já sei, você deve estar pensando, ué, médico atendendo pelo computador? Acertou em cheio. Deixa eu explicar melhor pra vocês. É que aqui no CCG Saúde a gente implementou a telemedicina, que é uma forma rápida e muito segura e você consultar com a nossa equipe especializada, sem sair de casa e a hora que você precisa. A primeira coisa que tem que fazer é marcar uma consulta na nossa central de marcações ou no nosso site. E se tem uma coisa que os profissionais do CCG Saúde não abrem mão é a questão do olho no olho. Por isso, todas as consultas podem ser feitas por videochamada. Você pode utilizar o seu smartphone, tablet ou computador, desde que tenha câmera. acesso à internet é indispensável. Assim como microfone, fone de ouvido, bateria bem carregada e se posicionar em um ambiente claro e silencioso é fundamental. Ah, e pra lembrar, pra ter acesso a essas consultas, basta ser paciente do CCG Saúde. Sabe o que é melhor? Além de poder consultar com o seu médico de referência, são mais de 14 especialidades disponíveis. Isso sim é medicina de verdade. Viu como é fácil? Não importa a distância. O que importa é estarmos juntos e cuidar daquilo que não tem preço, a sua saúde. Em caso de dúvida, é só entrar em contato com nossos canais de comunicação. Agora, vocês me dão licença que eu tenho mais uma consulta. Bom dia, Domingos. Olá, Domingos. Olá, Domingos. Bom dia, Suara. Tudo bem? Estamos passando por muitas mudanças, mas nossa dedicação a você continua. Aprendemos a ficar distantes fisicamente, mas seguimos conectados, como no portal perto de você, com diversos conteúdos gratuitos. Mesmo sem contato físico, nossa solidariedade ganhou força. O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais filiados do Rio Grande do Sul, já doaram mais de 100 toneladas de alimentos e quase 100 mil itens de prevenção ao coronavírus. E esse número segue crescendo. Juntos cuidamos de você. O Sesc Maturidade Ativa sempre dedicou atenção aos idosos e continuamos com toda a energia. Mas de casa, mesmo em um período de adaptação, a educação não para. O Senac está oferecendo mais de 100 cursos gratuitos e muitos alunos mantiveram seus estudos à distância para continuarem mudando suas vidas. Nossa preocupação com seu corpo e mente permanece. O Sesc disponibiliza aulas de esportes e treinos ao vivo pela internet. Nesse momento delicado, continuamos lutando. A Fecomércio está defendendo medidas para minimizar o impacto da crise aos negócios e aos empregos e trabalhando para que a economia não pare. Mesmo diante das adversidades, o Sistema Fecomércio, Sesc e Senac continuam ao seu lado, pois nossa força vem de você. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Todo mundo sempre pode ter esperança Encontrar um sorriso um amigo do posto Ipiranga Se abastecer ou sair acreditar Acredita em que se precisar Pergunta lá Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui no nosso estado no nosso país para manter empresas abertas garantir empregos e aumentar a arrecadação local Faça parte deste movimento Faça uma escolha de valor Compre produtos e serviços daqui Acesse o nosso site